Na quarta, uma mulher ficou com o rosto desfigurado após ser estancada pelo ex-marido, na noite também de Réveillon. As agressões aconteceram na frente das filhas, das filhas, olha só. E tá sendo considerado como tentativa de homicídio agora, veja bem, parece que ele foi ouvido e liberado. Isso nós não estamos entendendo, né, que a polícia vai ter uma explicação sobre isso daí. Balancei, vou ver. Hematomas, machucados e pontos pelo corpo. Esta faxineira ficou desfigurada depois de ser agredida pelo ex-marido, na frente das filhas de 3 e 6 anos. A agressão aconteceu na noite de Réveillon. A mulher conta que passou a virada do ano com as filhas na igreja e depois voltou pra casa. Acordou às 4 da manhã com o ex arrombando a porta. Ele já tava me gritando, sou desgraçada, abre a porta, eu vou acabar com o seu, vou te matar. Ele pegou a minha filha mais velha no colo e colocou a faca nela e falou comigo assim, eu vou acabar com a sua vida. Ou seja, ele sabia que se matasse a minha filha, ele ia acabar com a minha vida. Quando eu julguei a minha filha no quarto, as minhas duas filhas, que elas estavam perto, ele foi e me pegou pelo cabelo. Eles estavam me enrastando com o terreiro e ali ele foi uma cena de pancadaria, uma cena horrorosa que eu não desejo pra ninguém. A irmã que mora no mesmo lote chegou em casa, ouviu os gritos e impediu que o pior acontecesse. Eu olhei pra baixo, vi ela jogada no chão e ele em cima dela com uma faca e as minhas duas sobrinhas do lado. E ele cheio de sangue e as meninas também. Eu entrei em desespero, joguei minha bolsa e saí correndo pra poder tirar ele de cima dela. Comecei a gritar socorro, pedi os meus vizinhos pra me ajudar. Foi aí que ela conseguiu correr e subir com as meninas pra casa da vizinha. Ela gravou um vídeo momentos depois da irmã ser socorrida para o hospital. Ele quebrou a porta de vidro, olha bem, ele quebrou tudo. O relacionamento, que durou nove anos, foi marcado pela violência. Depois que eu tive a minha primeira filha dele, começou a ser agressivo e eu descobri que ele estava usando droga. A partir daí a minha vida com ele só foi um caos, um inferno, um caos de droga. Em abril, a faxineira decidiu se separar depois de ser agredida mais uma vez. Ela chamou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra o ex. Ele chegou a ficar preso cinco dias, mas foi solto usando uma tornozeleira eletrônica. Dessa vez o homem foi preso de novo, mas saiu da delegacia antes mesmo da vítima receber alta do hospital. Eu quero saber o porquê que ele está solto. Se eles tivessem visto o prontuário ou o relatório dele de antigamente, eles tinham deixado ele lá porque ele tinha sido preso por agressão. Ele já tinha sido preso uns seis meses antes. Então era mais um motivo para ele continuar na cadeia e eu fiquei sabendo que ele está solto. Eu preciso de reguer a minha vida, eu preciso que as minhas filhas vão para a escola em paz, eu preciso ir trabalhar em paz, eu preciso seguir a minha vida porque ele acabou com a minha vida. As crianças que viram tudo estão traumatizadas. As irmãs fazem um apelo para que o homem fique preso e elas possam retomar a vida. A minha mais velha fala que não quer mais ver ele, que ele não é pai dela. Então assim, é uma situação muito difícil. Eu preciso estar bem para cuidar delas, porque com ele solto eu não vou ficar bem, com ele solto eu não vou poder trabalhar, com ele solto eu não vou poder viver na minha casa. Isso não pode continuar, isso não pode ser só mais uma notícia, tem que ser diferente. Pelo amor de Deus, alguém tem que mudar isso, não é só ela, é várias mulheres, é muita gente. Isso não pode ser uma notícia normal, como se fosse uma propaganda, isso é realidade. A justiça tem que mudar, gente, pelo amor de Deus. Tem mesmo, chega de mulher ser espancada, chega de mulher ser morta, chega de mulher ser humilhada. Alguma coisa tem que ser feita mesmo. A polícia civil informou que investiga o caso. Sobre a soltura do suspeito, a corporação informou que não existiam elementos suficientes para que ele fosse preso em flagrante, apesar de toda essa cacetada que ele deu nela aí. Obrigado.